Mensagem do dia com Juninho Bill. Olá, tudo bem? Estamos chegando por aqui mais uma vez. É hora da nossa mensagem do dia. Agradecer a Deus pela vida e por tudo que ele permite acontecer. Agradecer a Deus por permitir este reencontro novamente. E agradecer você onde quer que esteja. Eu sou Juninho Bill, muito prazer. Sejam todos bem-vindos. A nossa mensagem de hoje que diz assim, olha. As montanhas da vida existem para que possamos aprender o valor da escalada. E é melhor ser verdadeiro e solitário do que viver em falsidade e estar sempre acompanhado. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena, apesar de todos os desafios e também das perdas. E é você quem deve decidir ser feliz. Na vida? Na vida você vai encontrar três tipos de pessoas. Aquelas que irão mudar a sua vida, aquelas que irão prejudicar a sua vida e aquelas que serão a sua vida. Devemos estar sempre atentos, porque as ações impensadas causam desequilíbrio e a falta de paz que não pode faltar em nossa vida. Mantenha sempre a calma e não permita que as imperfeições sejam mais evidentes que suas virtudes e qualidades. A vida? A vida é uma caminhada que pode ser longa ou curta, onde você pode ser o professor ou o aluno. Tem dias em que ensinamos, mas é em cada amanhecer, em cada recomeço, todos os dias, que aprendemos novas lições. O sábio é aquele que sabe sempre, sempre tem algo novo para ensinar. Mas também, todos os dias, existirá algo para aprender. O que seria de nossas vidas se não tivesse as pessoas especiais para nos ensinar? Mas o pior seria se não tivéssemos com quem aprender. Tudo em nossa vida tem um propósito, o tempo certo para acontecer. Seja ele para ensinar ou para aprender, então seja você mesmo e deixe tudo acontecer. Com fé e Deus no comando, tudo se torna mais fácil. Nossa mensagem de hoje é especialmente para você que está subindo um morro íngreme. Parece que não acaba mais. Já está cansado, transpirando, suando. Mas não jogue a toalha. Ainda não chegou ao fim. Sua vitória está bem a um passo de você. Continue caminhando. Vale a pena. Sua vitória vai chegar. Nossa mensagem de hoje foi enviada pela Ana e também pela Neuza Ali. Muito obrigado a vocês por participarem da nossa mensagem do dia. Desejo que um dia abençoado aconteça para vocês. Que todos os planos, projetos, que todos os planejados para hoje dêem certo. Que Deus assine embaixo. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vem fazer parte do nosso canal. Se inscreva no YouTube. Busque lá por Amigos do Juninho Bill. Se você ainda não faz parte da nossa fanpage no Facebook, dá um joinha lá. Curte a nossa página. Siga-nos no Instagram. Vem, vem você também fazer parte desta corrente do bem. Os Amigos do Juninho Bill. Eu te espero com o maior prazer, com o maior carinho. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Beijo grande no seu coração. Um abraço apertado e carinhoso. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, gente. Te espero, hein? Tchau, gente.